Caminhava eu sozinho Que de longe tocou meu coração E parecia tudo tão irreal Aquela luz azul e era final Enquanto caminhava ela desapareceu Foi num piscar de olhos, não sei como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota nem preciso me encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei seu nome, nem como lhe chamar Lida garota de Berlim Lida garota de Berlim Já desesperado parecia que era o fim Nunca encontraria a garota de Berlim De repente então ela me apareceu Foi num piscar de olhos, não sei como aconteceu Fiquei ali parado, ela então se aproximou Olhou bem nos meus olhos e pra mim assim falou E esse mistério minha vida perseguiu Aquelas palavras, aquele olho afebriu Eu sei que esse movimento lindo nunca terá fim Jamais esquecerei a garota de Berlim Lida garota de Berlim Lida garota de Berlim Caminhava eu sozinho A noite olhando para o chão De repente eu vi uma pintura De longe tocou meu coração E parecia tudo muito tão irreal Aquela luz azul e era o final Enquanto eu caminhava ela desapareceu Foi num piscar de olhos, não sei como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas nossa cidade é tão imensa Não sei seu nome, nem como lhe chamar Lida garota de Berlim Lida garota de Berlim Lida garota de Berlim Tiberlim Reis pez Hey Punky, erlöse mich von dem Schmerz Und der Einsamkeit in Ewigkeit Amen Na komm noch Destroi Pai!